Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rad e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de jogos brabos aí, a princípio são brabos né, espero que não dê nada de errado, que vão sair ainda na próxima metade do ano. Este ano está recheado de jogos bons e os jogos bons ainda não acabaram, principalmente agosto, setembro, tem muita coisa boa pra sair. Então vamos falar dos melhores jogos que ainda vão sair na metade do ano aí pra frente. Então, quero só lembrar vocês que tá tendo aí um novo sorteio do Play 5, beleza? E agora também tem ali Xbox Series S, pras pessoas poderem participar e concorrer também, beleza? Então acessa o meu link na descrição, é muito fácil de participar, tá? E o resultado do último também está no mesmo link ali, que tá na descrição, beleza? Então clica lá e participa aí, tá? Que é maneiro a peça. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa! Começando com um remake aqui, que é o Super Mario RPG. Esse aqui foi o primeiro RPG do Mario, lançado lá pro Super Nintendo. E era um RPG bem legal, até hoje assim, ele é bem bacana, os players de 96. Mas ele tem um combatezinho assim de turnos que não é tão assim durão como muitos combates. Você tem algumas ações que você faz durante o combate de turno que deixam as coisas mais criativas. É um jogo muito bacana, ele foi desenvolvido pela Square na época, né? Que tipo, é mestre de criar RPGs japoneses. E o Super Mario RPG agora tá recebendo um remake, né? Que vai sair aí em breve para o Nintendo Switch, com gráficos e algumas coisas atualizadas pro game. Nós temos o jogo do Avatar, né? Do filme Avatar, que vai ser lançado pela Ubisoft. Mas precisamente, o nome é Avatar Frontiers of Pandora. E a gente vai controlar um nave, né? Que vai lutar contra ali os RDA e proteger a tribo dele, o mundo, etc. Esse jogo aqui, né? Ele chamou muita atenção porque a gente vai estar no mundo de Pandora e tal. Então a gente vai poder explorar esse vasto mundo aí. Entretanto, uma coisa que alguns não curtiram é que o jogo é em primeira pessoa. Algo que eu acredito que muitos não esperavam. Mas você vai fazer várias coisas por montar aqueles pássaros gigantes. A gente não lembra o nome de nada, mas nem Avatar assistiu esse negócio há anos atrás. E nem assisti a sequência. Mas, né? É um filme que ficou muito famoso aí. E vai receber o seu game aí pela Ubisoft. E vai ser em primeira pessoa. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Sea of Stars é um RPG. Vocês estão vendo que a gente tá já, assim, cheio dos RPG, né? Relaxa que vai ter mais. Sea of Stars é um RPG. É o molde dos RPGs ali mais clássicos. Gráficos como Chrono Trigger, né? Gráficos pixelados. Entretanto, mantendo muitos elementos mais atuais no seu game. Os gráficos são pixel art, mas é uma pixel art linda. Com efeitos de luzes e etc. Bem bonitos ali, mostrando a atualidade do game. E também um combate muito divertido em interativos por turnos. Onde você faz determinadas ações, né? Você precisa apertar alguns botões no momento correto, por exemplo. Pra você conseguir realizar combos maiores e causar maiores danos. Além de você poder, né? Essa parada meio com o No Trigger. De você combar golpes ali com o seu amigo da party e tal. Cara, esse jogo tá fenomenal. Eu joguei ali a demo dele. Fiquei apaixonado. E a forma da história, de contar a história. É dos meus criadores do The Message. Que faz uma narrativa muito legal no seu jogo. E eu tenho boas expectativas pra Sea of Stars. Tá bem pertinho dele sair. Atlas Fallen é um jogo de RPG de ação. Onde você vai descobrir e desbloquear novos poderes ali. Há um momento que você caça monstros lendares e perigosos neste planeta. Um planeta onde a humanidade ali foi escravizada. E você vai tentar liberar a humanidade. O jogo parece interessante pelo fato de que você tem algumas habilidades. Tipo, de você sair andando pela areia. Tipo, correndo assim. Parece um deslocamento bem bacana. Existem monstros épicos. E a gente precisa ver como é que vai ser a progressão desse game. Mas visualmente, sim. A gameplay e tal parece estar bem bacaninha. E é mais um RPGzinho mais voltado pra ação. Inclusive, eu achei algumas coisas parecidas com o Diablo dele. Como a customização do personagem. Lembrou bastante o estilo dos personagens, né? Não sei se vai ser o mesmo estilo de jogo ali. E você também vai poder jogar ele em co-op. Caso você queira. Ou totalmente offline. Lords of the Fallen é o jogo ali, Souls, né? Que vem dos velhos criadores de Lords of the Fallen. Mais antigo. Que é meio que um reboot da série. Do jogo, na verdade. Que é um jogo estilo Souls, né? É um estúdio que eu gosto bastante. Ele foi o... O Lords of the Fallen, o primeiro. Foi o primeiro jogo Souls-like, assim. Que apareceu. E depois teve essa... Montante de jogos Souls-like aparecendo. E era um jogo bem lentão e devagar, né? Eles prometeram que vão melhorar isso. E eu estou bem animado. Porque a vibe, o estilo e o combate do Lords of the Fallen original. Era bem bacana. Embora a lentidão travava alguns jogadores. Alguns jogadores não gostavam disso. Era um jogo com boas movimentações. Mas eu estou esperando isso do Lords of the Fallen, né? Que seja um bom jogo com essa pegada aí. Então eu estou animado aí para poder jogá-la. É um dos estilos Souls aí que eu mais quero jogar este ano aí. Junto com o outro que a gente vai falar, obviamente, neste vídeo. Assassin's Creed Mirage, né? Também é um título de Assassin's Creed que está saindo aí. Ele é meio que a continuação, né? Ele faz parte do Assassin's Creed Valhalla, na real. Onde a gente vai jogar com o Bassin, que é um personagem que está lá. Entretanto, a gente vai passar na cidade de Bagdad. E é um jogo do Assassin's Creed que é, assim, a volta mais ou menos à origem. Se você gostava daquele Assassin's Creed mais clássico, né? Dos estilos mais clássicos, que não é aquele foco massivo no RPG. Ou numa exploração de mundo aberto totalmente massiva. E até um tanto desnecessária em certos pontos. Aqui vai voltar um pouco a esta origem, né? E pelo trailer que a gente pôde ver, parece estar bem estilão a um Assassin's Creed 2, 3 ali. Com gráficos mais atualizados. Fiquei mais animado pra jogar ele. Eu gosto dos dois estilos, né? Mas eu gosto da cita-volta à origem também. Porque dá aquela saudadezinha dos esses skills clássicos que a gente tem. Então vai ser ótimo aí ver como é que o Mirage vai se comportar. Alone in the Dark, sem sombras de dúvidas. Eu acho que é um dos maiores títulos de Survival Horror deste ano. É um jogo ali de terceira pessoa. Que se passa na mansão onde você vai investigar o que está acontecendo depois do desaparecimento ali do Jeremy. Este jogo aqui, ele tem uma carga especial pelo fato de que... Se Resident Evil existiu e fez sucesso, é por causa de Alone in the Dark. Porque este jogo ele lançou em 92, cara. E ele foi basicamente o precursor do Survival Horror. E naquele estilo de câmera fixa e tal. O boneco era lentão, andando. É bem feinho o jogo. É bem datado, de certa forma. Mas o Resident Evil se inspirou muito no estilo desse jogo. Como vocês podem ver aí, né? Então, assim, é um título muito importante. É muito legal ver que está recebendo um remake do primeiro jogo que deu início a isso tudo. E eu quero muito jogar esse jogo. Vai ser muito legal para a galera conhecer Alone in the Dark melhor. Até porque é um jogo muito datadão, assim, né? Então, muito massa. Tomara que façam um bom trabalho neste game aqui. Nós temos aí o Payday 3 chegando. E não vou fazer essa piadinha. Chega, chega. Não aguento mais. Desde dormiu e quando que lançou o 2? Que foi quando a galera fazer essa piada? Enfim. Payday 3 é a sequência do jogo ali de cooperativo. Com mais coisas para fazer. Mas é curto e grosso ali falando. É um jogo, basicamente, onde você faz roubitos em locais. Rouba lajeinha, abra quinho. E sempre tem uma estratégia ali por trás. Cada um faz um papel, por exemplo. Você tem que pegar, render ali os seguranças. Aí mexe nas câmeras. É um jogo focado nesse estilo de abordagem, assim. É bem viciante. Eu joguei muito o 2 já com os amigos. E é, tipo, extremamente divertido. Mas é claro que é um jogo para jogar com amigos, né? Se for jogar com aleatórios ali, pessoas que você não conhece. Não é tão mega divertido assim. Com amigos é super legal esse jogo, tá? E vai chegar aí o terceiro título da franquia, né? Que promete melhorar muitas coisas. E eu acho que não tem muito para dar errado. Os fãs já vão gostar muito disso aqui. Spider-Man 2, né? O segundo título aí do Spider-Man de mundo aberto da Sony. Esse jogo, para mim, não tem muito o que dar errado, na minha opinião. Porque ele bebe das mesmas coisas que o primeiro jogo faz, né? O combate e tal. Com a diferença é que vai ter a história totalmente nova, etc, né? É um jogo que tem um combate muito gostoso. Muito bonzinho de se jogar. Né? Divertido. Com uma mecânica muito boa. E ficar andando pela cidade. Balançando a teia de uma heróia. É algo extremamente divertido, né? Quando você derrota os inimigos. E você troca trajezinho. É um jogo muito bom de super-herói, né? Um dos maiores jogos de super-herói que a gente tem aí. E o segundo título parece que não vai ter muito para onde fugir, né? Desse caminho de ser parecido com o primeiro jogo. O que, para mim, é excelente, né? Porque é um jogo muito bom. Então, estou torcendo aí pelo Spider-Man 2. A Sony mostrou muito dele no evento. Então, eu acho que é um título que eles vão focar bastante esse ano aí. Porque é um dos poucos aí que tem para sair, assim, exclusivão, assim. Mortal Kombat 1, né? Mortal Kombat vai sofrer um rebootão ali. Com uma história que tem que... É um tanto complexo. Eu não manjo nada da história de Mortal Kombat. Inclusive, esse reboot talvez me fazer... Querer, né? Entender um pouco mais. Jogar ali o primeiro e tal. Já que vai ser tudo renovado. Eu vou me arriscar nisso aqui. Vocês sabem que eu não sou muito de jogos de luta. Às vezes eu jogo um pouquinho só para ver como é que é e tal. Às vezes faço uma campanhazinha e olha lá, né? Então, quero ver como vai ser o Mortal Kombat 1. Parece que está bem massa ali graficamente, né? O Sketchup ali, cara. É algo que eles fazem muito bem, né? Então, estou animado aí. Esse ano para os jogos de luta está muito interessante, inclusive, né? Outro título aí do Mario este ano, né? E é a volta desde o Super Mario Bros. U, se eu não me engano. Um jogo de plataforma do Mario. Que é o Super Mario Bros. Wonder. E esses joguinhos de plataforma, eles sempre, né? Dão um jeito de implementar e adicionar mecânicas novas para o jogo. Que deixam ele bem divertido, né? Então, sem dúvidas, é um título que geralmente dá muito certo, né? A Nintendo dificilmente erra em jogos de Mario. E, né? Esse jogo aí já tem a nova forminha do Mario em forma de elefante. Que a galera gostou muito, inclusive. E é mais um título aí chegando, né? Depois de muito tempo de plataforma do bigodudo brabo. E nós temos aqui, né? Os quatro últimos são os maiores hype. Deixa os maiores hype para o final. Lies of Pi, primeiro, né? O jogo do Pinóquio. O estilo do Souls também. Baseado bastante em Bloodborne, este game, né? E um jogo que está muito divertido. Pela demo, a gente pôde ver que é um jogo muito bacana. E, né? Ainda assim, alguns defeitos da demo, como a esquiva e tal, já foram endereçados. Os desenvolvedores já estão ligadinhos. Já falaram tudo que vai ser arrumado. Vão mexer em muita coisa. Então, o jogo dali é para melhor a princípio. Então, é um título que eu estou muito ansioso. Eu gostei muito do estilo artístico desse game. Eu gostei ali da exploração dos inimigos. O combate é bacana também. Com esses adendos aí, entretanto. É um título que eu estou muito animado. Em sequência, nós temos o Armored Core 6. Que é o título que vai sair da From Software este ano. Embora seja um título bem nichado. Eu acredito que esse título vai abraçar muita gente que nunca jogou um Armored Core. O Armored Core está bem bacana. E está ali, né? Jogou um pouquinho ainda. Conseguiram, de certa forma. Jogar um pouquinho para o que a From Software tem feito nos jogos atuais. Ele não é um Souls-like. Eu sempre falo isso. Mas o estilo ali de chefes. Um combate. Você ficar mais rodeando. Mais cadenciado. Ficou um pouco ali diferente dos Armored Core original. Você consegue ver que tem essa pequena digital da From Software em seus jogos recentes. E ainda assim, ele mantém muita coisa do jogo antigo. É claro, né? Muitos também. Parte da sua complexidade ali. De você montar os mechas. E diversas formas e opções de combinação. Que são bem complexas, inclusive. Então, é um título que eu quero muito ver. Né? Esse novo Armored Core. Depois de muito tempo. Acho que foi o quê? 2012 que saiu. Então, são mais de 10 anos sem Armored Core. Quero ver o que a From Software vai usar. Né? De que ela aprendeu com esse tempo. Num jogo que não é Souls. Óbvio que nós temos o nosso queridão aqui. Baldur's Gate 3. Né? A gente tá fazendo uma série de vídeos. Vai sair, inclusive, mais vídeos sobre Baldur's Gate aí. Pra você que tá começando ou quer começar a entender 100% do jogo. Tá? A gente vai fazer um guiazão bonito desse jogo ainda. Esse jogo é um RPG que se assemelha muito a RPG de mesa. Principalmente ao D&D 5ª edição. Que é onde ele é baseado. E é um jogo que tenta trazer isso pra jogo de computador. Então, é um jogo que vai te dar muita liberdade. Você pode passar as coisas de diversas formas, situações. Cara, eu tô rejogando Baldur's Gate pela terceira vez. E, pela terceira vez, eu tô fazendo um rumo totalmente diferente da história. Isso que ele tá no acesso antecipado no Lato 1. Então, você sempre vai descobrir coisa nova. É um jogo com muitas possibilidades. Com muito fator replay. Assim, cada coisa é uma experiência nova na história, basicamente. É incrível. E é um dos meus maiores hypes do ano. E, por último, nós temos o nosso outro queridão. Starfield, né? Se eu ando aqui pra RPG, cara. Eu sou fã de RPG. É meu gênero favorito, né? Tô feliz pra caramba. E o Starfield, né? O jogo aí da Bethesda. Que vai pegar a vibe dos RPGs massivos que a Bethesda faz. Como Fallout, Skyrim. E vai colocar agora num jogo onde a gente vai ter muitos planetas. Quase mil planetas, por exemplo. Uma exploração espacial completa. Customizações, personagens, histórias, quests. E muita coisa pra fazer, né? Então, é um título que eu também quero muito ver. Estou ansioso para rogar. E é isso, basicamente. Ainda temos muita linha pra queimar esse ano. Como vocês viram. Muito jogo bom. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no papo. Até a próxima. E tchau.